Olha, não importava, na hora da história, tá, ultra, uhum, uhum, tutorial, uhum, não, bora, vamos diminuir a luz, vamos dar aquele zoom, vai pegar a água e já volto, tá bom, eu vou traduzir no final, calma. Uhum, 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 uhum. Ela tá dando parabéns porque ela conseguiu esse trabalho bizarro, mas não entende porque que escolheu, mas deu parabéns. Tá, o professor dela deu um emprego pra ela. Ela falou que o trabalho é aqui mesmo. Ela falou que falam de histórias bizarras do lugar que ela vai trabalhar, que não sei o que. Falou que vai proteger ela. Chega de coisa de medo. Estou orgulhosa de você. A entrevista dela é amanhã. O resumo foi isso. Já terminou os estudos. O professor conseguiu um trabalho para ela na cidade mesmo. Só que nesse lugar aí que ela vai trabalhar tem histórias ruins sobre. Que é macabro. A avó dela deu um negócio para proteger ela. Pronto. Meu amigo, misericórdia. Essa mulher tem um pescoço do nosso. É... Jesus. É... Não. Muito pouco. Depois dá uma olhada. Que isso? É legenda? Quer dizer, tradução? Não. 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 Mas depois eu procuro fontes melhores, mais confiáveis. Vai que o povo da Steam, sei lá, vai querer hackear o meu PC. Né? É assim que vai no meu entrevista de emprego chat. Boa tarde. É cartões de negócios do senhor Delver. Uhum. 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 Misericórdia. O que é isso? Eu vou mexer nas coisas dele. Acho que é festa. Acho que só eu tenho que passar em teste. Ele também. Amém. Oh! Oi, original. Bom. Pergunta? Pergunte. Ah. Se acabar a força, então é aqui. Aqui tem papel. Rebeca, mas é uma última coisa. Eu esqueci de dar pra você, por favor. É... Pegue... O... Lápis. Na minha mesa. Obrigada. Tá? Lápis. Peguei o lápis. Lápis. Não. Pensem na lápis chat. Ah, tá. Era aí. Ahn? Tá. Inventário rápido. RB. O que é RB no mouse? Querida, eu tô no mouse. O que é RB no mouse? Louco. Tá. Eu vi isso. Eu posso entrar? Posso entrar? Ai, gente. Alô? Eu li, meu querido. E agora? Eu já tô presa. Eu tô presa. Qual é o nome desse game? Assistente de funcionário? Assistente de um moço de pessoa do microtério. O texto do jogo falou algo? Então, basicamente, falou... A avó dela tava dando parabéns porque a menina se formou. E aí, o professor dela... Aí, ela falou assim... Ai, peraí. Eu cuspi na minha tela. Aí, o professor falou assim... Ah... Quer dizer... Ela falou assim... Ah, meu professor me deu aí um estágio... Um estágio, não. Uma oferta de trabalho e tal. E a avó dela falou assim... Não vai pra longe, né? Aí, ela falou... Não, é aqui na cidade mesmo. É no tal lugar. Aí, a avó dela falou assim... Ih... Falou mal desse lugar, que é assombrado. Aí, ela falou assim... Ah, é só história besta. Aí, ela falou assim... Ah, mas aí eu te dou essa proteção. Aí, a avó dela deu um negócio de proteção pra ela. Tipo, um colarzinho com crucifixo. Eu vou fazer assim... Eu vou fazer assim... Eu vou fazer assim... Eu vou fazer assim... Ah, se fazer onde? Onde eu escrevo? Não. Ah, vou fazer... Blá, blá, blá. Blá, blá, blá... Ok. É... Atens, expressão, embaixo ... 啊, nananã, nanã. Ok? Então, eu... Não, não quero dropar. Tá Como é que eu tenho que pegar? Alô? Eu tô presa Ligava O bloqueio de palavras É verdade, é verdade É verdade Tá, eu vi, viu? Esse papel Eu li, muito interessante Da hora Peguei o papel já Tem alguma coisa que eu não vi, né? Eu já tô presa no jogo Eu tô presa Brigadinho Tem que ir pro trabalho? Tem que ir pro trabalho? Já tô no trabalho Na verdade, eu tô Eu tô Pra minha entrevista de trabalho Mas é bem difícil, viu? Ah Tá Tá Mas o que que eu pego Pra rabiscar? Ah 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 Como é que eu uso o lápis? Eu vou dropar E vou pegar de novo Pronto, peguei Gente, eu tô presa É que eu tô tudo de papel higiênico Ah, vai saber Gente, eu tô presa Eu não sei o que fazer Onde que eu tenho que assinar? O que que eu faço com o lápis? É Moço Como é que eu giro? Vou guardar aqui Ah Peraí, senhora Eu não sei como é que eu fiz isso Eu não posso? Ah Aprendi Quase deu pipirini na rua Nu Oi Ah Rebeca Senhor, cadê a sua legenda? Cala a boca Tá louco falar sem legenda? Tá Eu tenho que levar esse cara aqui Levar e trazer Senhor Page Ah Ok Vou mexer Boa tarde, senhor Boa tarde Com licença Com licença Dá licença aqui Viu, querido? Não abre o olho Peraí que eu apertei Não vou botar errado Que me dá dois minutos Ah Code storage Que é onde fica os freeze É Pra trazer o corpo Ah Ou tirar Do code storage Eu não sei como é que chama isso Gaveta Ah Abra a gaveta Sei lá A porta ali Ah Com o nome do corpo Puxa Né O O treco Que eu não sei falar E aí Tá Entendi Aprendi Aprendi Moça Fica aqui Dois minutos Gente Qual que era o nome do cara mesmo? Osvaldo Osvaldo Volta pro seu ninho Volta Osvaldo Vai pro seu ninho Gente Como é que eu Como é que manobra isso? Como é que manobra isso? Seu Osvaldo Estamos com problema Seu Osvaldo A gente não sei girar o seu Osvaldo Ver os controles Pior que tá ensinando Mãe Ô budega Cadê? Como é que gira o seu Osvaldo? Tá É É Aham 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 Não fala Ah tá É o botão no meio do mouse Nossa Pesado Caraca Seu Osvaldo Fazer dieta Pronto Tá entregue no ninho Vai dormir Bom sonho Vai com Deus Vai na fé Isso Descansa Vai Tchau Tá Aí Vem pro lado Estacionei bem Aí pega aqui a senhora Minha senhora A senhora estacionei meio mal Só um minuto Ah tá Aí Tá Senhora fica aqui por favor Gentileza Empurra isso aqui de volta Empurra isso aqui Empurra 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 Isso Foi Aham Pronto Vira Peraí que essa maca Tá meio enferrujada Você vai precisar passar um óleo nela Tá bem difícil Falar pra você Viu Aham Não abre esse olho Se bem que eu acho que tá aberto Fica Fica aí Você tá felizinha essa Aí ele tá terminando alguma coisa Por que não pegar a prancheta Tá Ele vai Aham Ele vai tá aqui Aham Tá Olhar a prancheta O que que eu faço Tá Eu tenho que registrar as marcas Como é que eu registro as marcas Ah tá Aham Inspecionando o corpo Nananana Ok 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 Tem que ver se tem alguma marca Tem uma marca aqui Tem uma marca aqui Ela caiu Tadinha Tá Onde mais que eu tenho que ver Tá Perna Tem alguma coisa aqui Não Rafa Obrigadinho Pelos beats Pelo a menos na última live Obrigadinho Essa janela nunca fica quieta Tá louco Tá Tem uma marquinha aqui Não louca Louca Bracinho senhora Bracinho Grande senhora Bem zadeio Uhum A perninha tá bem A perninha tá bem Deixa eu ver aqui Tá tudo bem senhora Tudo bem Tudo bem Senhora pro outro lado Isso Ela tá bem Ela Não quer dizer Bem não tá Né Né Só usou Tadinha Tá Vira pra lá agora Muito obrigado É chate Acho que Ok Agora Eu tenho que colocar no computador Querido Você deixa eu usar o computador Dois minutos Acho que eu tenho que usar Lá da frente Que ele tá usando esse Tem lá na frente Será Tá Moço Eu preciso usar o computador Pera Eu só esqueci de alguma coisa Pera aí Aqui Ah tá Eu te assustei Tá Eu tenho que Ah Aparentemente Na informação do caderno Falou Você vai morrer aqui Do que é que você virou Não tropeçou Tropeçou o pescoço Tropeçou 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 Virou a cabeça dela Não é Que tava mole É Clique linda Pra Registrar no sistema No ícone E abrir o programa Selecione O seu Clipboard Que que é mesmo Clipboard Na clipe Não é botão Não sei Para Corresponder Ah tá Eu tenho que colocar Tipo Tá Uma vez encontrado Tá Tem que colocar As marcas No sistema Tá Ok Tá Vamos lá Calma Nome Ah tá Idade Aham Cabeça Tem nada na cabeça Né Aqui Ombro direito Braço Direito Não Não pera Ah tá Braço direito E no braço Esquerdo Temos isso É só isso que essa senhora tem É só isso que essa senhora tem Ok Vamos enviar Uhum Minha equidade É só isso que eu não instalo o pescoço Muito forte Para desbloquear Até ser a pessoa permanente É verdade Por isso que eu não instalo o pescoço Perigo hoje A gente já tá andando pro lado sozinha Eu tô possuída Não posso mexendo as coisas dele Que saco Tá Agora eu tenho que guardar aqui A pasta dela De algum jeito Ai eu imprimi Ai Bodega Calma Calma gente Eu não sei trabalhar Calma Pronto Agora Agora eu sei Agora eu sei Aí eu venho pra cá Isso é minha entrevista de emprego Tá Só pra É o teste Pra ver se eu vou trabalhar mesmo É Eu acho que eu sei Hora de embalsamar Eu acho que eu vou ser demitida Tá Tá Ele deixou tudo fácil Tá Ele vai tá monitorando Tá Tá tudo na minha lista Ah Tá Eu tenho que fechar A boca dela com Um injetor E Sete list Não sei o que que é isso Não é isso Isso Não é isso Trocar Não é trocar Não Não é trocar Que é isso Não é também Não é também Não é também Isso Esse aqui Tá Na chaleja Tem que Tem que baixar Num lugar confiável Ah Tá Primeiro Negócio Injetou Depois Tá Tá senhora Confia em mim Vai dar tudo certo Tá Aham Ai Desculpa A ver a senhora Ai meu Deus Tá tudo bem Só pra Pra senhora não falar Né É perigoso Ai Tá Isso Muito bem Muito bem Agora A gente vai Inserir O O negócio De colar o olho dela Pra manter o olho Fechado Exército De Oito Nossa Nem Nem tava A par Dessa situação Aí É só isso Que precisa Só isso Que precisa Fechar o olho Da senhora Bem senhora Tá Já aprendi Isso aqui Vamos abrir o olhinho Abrir o olhinho Colocou o treco Colocou o treco Fechou o olhinho Fechou o olhinho Uhum Ah Shadow of Rose Calma O que que eu faço agora É Tem que misturar Ali no negócio De De Balsamar Os fluidos Glutatério Não sei o que Glutat Metanol Omectate E formidão Moinar Obrigadinha Neraldo Boa noite Boa noite Amigo Isso Tem simulador De cuidar De pessoa Que se Foi Mas essas aqui Não são qualquer Pessoas que se for Essas aqui Tem uns demônios No corpo Tá Metanol Tem que pegar Glutatério Nossa senhora Pelo amor de Deus É um item É um item Então Larga o metanol Prista lá Ele tá mentindo Ele tá mentindo pra mim Ele tá mentindo pra mim Eu falo que Às vezes Dá um negócio aí Nos químicos E aí isso acontece Ele tá mentindo pra mim Ele tá Mentindo Botar esse aqui também Botar esse aqui também Botar esse aqui também Vou botar tudo Não importa a ordem Vai misturar lá dentro mesmo Eu nunca falei russo Eu nunca falei russo Como assim Eu Só rosco o ovo E assim vai Eu tô com o ovo na mão Aí guarda os fósforos É Faça uma incisão Na cara Na cara Na artéria carótida E na jugular Aham Com o scalpo Isso Isso aqui eu imagino Que é o scalpo É porque isso aqui Vai cortar né E eu imagino Que a gente vai Seria isso aqui Não é Forceps E o tubo Consegui pegar o tubo Peguei o tubo Senhora Onde é a sua carótida Imagino que seja aqui Ah tá É Agora abrir o inventário Tá Ok É o trocar Então o que que eu uso O que que eu uso Pera senhora Faltou um negócio É O forceps e o tubo Ai eu peguei o trocar Não é o trocar É o tubo Isso é o tubo Isso não é o tubo Isso é o tubo Isso não é o tubo Moço Você esqueceu do tubo Ah não Isso aqui que eu preciso Pronto senhora Já resolvemos Senhora Só um minuto Eu esqueci Eu esqueci Alguma coisa Senhora não sei trabalhar Me dá dois minutos Me dá dois minutos Calma O que que eu preciso Eu preciso do forceps E do tubo Forceps E o tubo Esse jogo tá Tá mentindo pra mim Não dá pra errar Será Tá Forceps primeiro Ah tá E aí o tubo Ah tá Entendi então Entendi E eu ligo isso Que alto né Esse moço Tá me assustando Eu já peguei É eu É Esqueci Não foi Ah tá Alguém passou ali Vocês viram Vocês viram Vocês viram Vocês viram Se não Passou alguém ali Eu tava olhando Porque eu vi isso aqui Mexendo ali A luz Tá vendo Aí eu falei Ah Você que tinha visto Alguma coisa Mas foi a luz Mas não Passou uma pessoa Ai Dani Você quer ver o replay Na câmera lenta Volta o voz Ah não Ainda tá suja Então moço É normal Passar a gente Lá atrás Ah tá Pode desligar Ah tá Eu não vi Chamo o va Não vai voltar O void Quando acabar Moço Já tá limpo né Tá meio rosado Mas Tá bonito Tá bom Não tá não O que eu faço agora? Desliga e remove Os tubos E fecha a incisão Como esse homem Não tem dor no pescoço Ele tá virando Ele vira? Ele vira Igual essa senhora aqui Essa senhora O chá já achou Até que eu tinha quebrado O pescoço dela Né senhora? Perigo Tá e agora moço? É... Insere Nananã Viver Na barriga Não É Na cavidade Insere Trocar E da cavidade Tá Isso Pegar tudo logo Não Esse aqui não Não Tá Trabalhão Nossa Pera O que que isso aqui Tá brilhando? Ah Isso é o fluido De cavidade O que que eu faço Com isso? Boto troca O que que eu faço? Gente eu fiz alguma coisa Que eu não entendi Ah tá Eu coloquei isso aqui Aham Não com certeza Moço me Me contrata Tá É Inserir Tá Tá bom Tá bom então Ah tá bom Aqui Tirar Ali Põe assim Chat Não trava É Pois é Tem todo um cuidado Ali ó Pra ficar com Magrinho Ficar com Aham Não Mexi pra cá Aqui ó Aqui senti Parece alguém Tomando água No canudinho Não parece? Aqui Aqui Achei Tá dando vontade De fazer xixi Não Não é pra cá Não Não é pra Não Senhora Eu juro que vai parar Achei Achei Já vou Deixa só ele Ele ver Como eu sou competente De me contratar Tá O que eu faço agora? Ai Amém Ah Solução Pra corrigir Ah tá Pra limpar A máquina De embalsamar Aqui Torneira Da água Caindo Acho que nem Precisa Se joga Que me lembra Cada 5 segundos Barulho de água Conhecendo que esse corredor Vai dar um trem Quando anoitecer Ai Eu tenho que limpar O negócio Desculpa Calma que eu tô começando Tenho paciência Limpar Tá Uhum Sem um espacinho É É tudo calculado Tudo calculado Ah tá Tá Tem que limpar lá E aí depois eu Limpo a cara dela E guardo o corpinho Bom Terminou lá Agora eu limpo sua cara Tá Tem que ficar mexendo Uhum Aqui no olho Bem Aqui Aqui tá bem oleoso Tipo aqui também Gente eu acho que eu usei Química demais Ah tá Oi Uhum Por que que você não vai Eu assumo daqui Uhum É turno Química do mal Essa série é boa hein Aí eu tenho que ir embora né Eu ia guardar o corpinho Valeu moço Tchau viu Ele não Meu chefe tá me expulsando Só porque Eu fiz isso aqui Com o escritório Na verdade ele não viu ainda né Então eu vou guardar Essas coisas aqui Pra ele não ver Que eu baguncei Então Assim Pronto Ele nem vai saber O que aconteceu Eu não tô com esse vídeo Do baiacu Você é o que? O que que o baiacu faz? Nossa Não dá Não dá Não dá A parte cortada No youtube Eu não tanco Eu não tanco Eu não tanco Eu não aguento Eu não aguento Você é doida? Eu não Ela tá contando Sobre a entrevista Aí ela Aham Tá Eu tava contando Pra amiga da entrevista Que ela achava Que eu não tinha ido bem Se eu fiz alguma coisa errada hoje Não, não Eu peço desculpas Você foi Você fez um trabalho fantástico É Eu só não estava me sentindo bem Na verdade É Por isso que eu estou ligando É Eu sei que é tarde Mas Eu tô com três mortinhos E Eu preciso que você tome conta deles Ah Sim Você tem certeza? É Quer dizer Eu digo com certeza Ah, excelente É Vai fazer um grande favor É Eu deixei Nananã Em cima da mesa É E eu sei Aham Você tá Oi, Dani Quer dizer Outra Dani Oi, amiga Bom Eu tô com três mortinhos Tá É que eu tô aprendendo A trabalhar na necrotérie, amiga Aham Era ele Ele me contratou E ele falou pra eu ir hoje Uhum Viu? Eu disse que tava tudo bem Parabéns Aham Obrigada Eu preciso ir Tipo, agora Eu te ligo depois Telefone Bips Ok A gente tem que cuidar de três mortinhos Onde tá a chave Pergunta pra Nil Tá É Itens temporários Ficam ali no cantinho Tá Ah, tá Ai, Urlu Bom com você Tu é padre Graças a Deus Que tem uns capeta aqui nesse jogo Bom com você Tudo bom Tá treinando É Tô treinando Tô treinando Tô treinando Pra limpar Só que assim Será que os Os mortinhos daqui também Peida e Caga também Que acontece, né Não tem Não tem como segurar Ok Acho que é só Entrar e começar Boa tarde Tô trancada Peida e Peida e peda Nossa Imagina Senhor Denver Eu preciso de ajuda Alguém me trancou aqui Apenas Tente ficar calma Eu sei que você está assustada Eu vou Estrancar a porta Em um momento Isso é Eu sinto muito Eu não queria Mas o que eu vi essa manhã Fala que eu estou possuída Quer dizer que eu posso estar possuída Eu preciso Tá Eu preciso agir rápido Isso é insano Eu vou embora Você não pode ir embora, Rebeca? Eu não posso deixar por você E pelos outros É muito perigoso Então o que eu devia fazer A maioria dos corpos que eu trabalho À noite são tranquilos Então fique calma Ok Ok Nós embalsamamos Falamos papelada Tudo Trate como um dia normal Fica focada E isso vai te ajudar Ah Eu deixei algumas coisas pra você na mesa Eu vou ligar E eu não consigo ler Gente, meu chefe me trancou É assim mesmo que trabalha? Tá Ela falou que isso é louco É insano E ele é doido Ela falou que isso é muito idiota Deve ser alguma piadinha Com a garota nova Só Fica calma E faz o seu trabalho Exatamente assim? Gente, trabalhar é difícil Um gravador Uma saia Uma saia não Uma chave Tá Eu não precisei pegar o lápis Dessa vez Calma Eu preciso pegar isso aqui Ai, Luzga Bu Ai, Luzga Tá louco? Trabalhar é mó fácil Aham, aham Eu vou me demitir amanhã Eu vou me demitir amanhã Quer dizer Quem faz alguma coisa assim Esse cara Não Né? Boa tarde Tá Ouça Ouça bem Desculpa Mas toda essa situação É extremamente antiprocessional É Tá Ela tá puta É real Ah, eu tive anos Pra aprender sobre isso Não sei o que Tá Ele deixou tudo gravado em fitas Que vai me ajudar Ele não vai ligar mais Precisa Confiar Tudo pode ser armadilha É Ouça as fitas Queime o corpo Apenas o nome do demônio É importante É no cabine Boa sorte, Rebeca Eu sinto muito Que isso tenha acontecido Ah, tá Isso é insano Tanto faz Só preciso ser profissional Pegar um corpo E trabalhar Isso aqui é uma fita? Eu ouço Aham, aham, aham Tá E aqui eu escotei informação Do processo de expulsão E as ferramentas que usar Mais importante Todas as marcas Que você precisa saber Do demônio É Se você se esquecer Do que fazer É Escuta a fita de novo A coleção dos demônios Os demônios Tá aí crucial É Você precisa dessa informação Meu cartão De identificação personal Nananá Tá Eu preciso da Tá Da senha Pra acessar Ok Gente, fala muito rápido Né A mesa deu Tá Tô ligando pra polícia Não dá pra ligar pra polícia Que houve Basicamente Ele me trancou aqui Porque ele falou que Tá começando já A manifestação Pelo que ele viu O demônio escolheu ela E aí Eu tenho que trabalhar aqui Pelo meu bem Pelo bem dos outros Eu tenho basicamente que Eu escutar as fitas Pras instruções Aí eu tenho que Pegar as ferramentas Certas Trabalhar os embálsamos Certinho Ver qual que é o cara O corpo que tá possuído Descobrir o nome do demônio E queima aí Tá Vamos lá A qualquer momento A qualquer momento O demônio usa a sua energia Não sei o que Até você existir Identifique Aham Tá 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 Não vou já já Tá Fluente Você viu o inglês Se você notice Algo estranho Está começando a ter Tão Tá Tá Basicamente ele falou Quanto mais tempo Demorar Pior vai ser Porque o bicho Vai me possuir E eu tenho que Eu tenho que ser rápida Porque senão Ele vai me possuir Que não sei o que E aí eu tenho que pegar E ir rabiscando lá Num papel Porque aí eu vou ver Como é que eu tô De mentalmente Entendeu Ah Discipo Ah Aqui tá falando O nome dos Dos demônios O book O book Não O livro de Jipon Andou entre seus discípulos E ele falou Falou Não confiar No or No senhor Ai gente De preguiça De ler isso aqui Não vou ler isso aqui Não Com licença Viu Deus Mansoi Tá A gente sabe Que não dá Pra ligar Pra polícia Né senhora Tá Sem pressão Sem pressão Sem pressão Tá tudo Só Só se você não ir Logo O demônio Te possui E é isso Entendeu A gente tá nevando Dentro da sala Mas acontece né Eu acho Fazendo trabalho Aqui Ele falou Pra pegar isso E ficar rabiscando Eu não sei Como é que rabisco O moço não me ensinou A gente coloca Rabisca Tá Eu acho que eu tô bem Tô me sentindo bem Tô me sentindo leve Deixa essa porta Que eu não sou besta Vamos buscar o corpinho Eu acho que eu tenho Que abrir a porta Primeiro né Verdade Tá Vamos levar o corpinho Buscar o corpinho Com a cabeça mesmo Com a mente É velho É velho É velho É velho Não Calma aí Senhora Tô com a chave De que? Chave Antiga Ué Essa porta aqui Tá aberta? Droga Tá Quem vai ser o primeiro Mortinho? Quem a gente escolhe? Vira 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 É aqui? Estacionei certo? Nossa Minha torta Calma Assim Não Ah tá Aqui não tem mortinho Só um minuto Onde tem mortinho? Aqui tem mortinho Glad Vamos Vamos Calma aí Senhora Calma aí Senhora Calma aí Calma aí Acho que foi Uhum Ingrês Olha Não Não É verdade Vem senhora Vem senhora Tá tudo bem Isso Querida Muito bem Agora Senhora Esqueci Como é que Trabalha Me dá Dois Me dá Dois Minuto Isso Espera aqui Não sai daí Por favor Deixa eu guardar Deixa eu A gente vai usar depois Vamos deixar ali mesmo Tá bom? Isso Virou o carrinho Virou o carrinho Senhora É pesado Esse carrinho Eu falo Puxar É passar Olha Não passa Merda Ah o senhora Vai ter que botar errado Tudo bom? Tá felizinha né? Que bom É isso que importa Né? Fazer Finge Finge que sabe Até acreditar É verdade Se você falar com convicção As pessoas acreditam Se você falar com confiança Ai minha cara Gente como é que trabalha mesmo? Ai eu tenho que checar Como ela tá Esse corpo daquela hora Não Essa aqui é outra senhora Agora Não sabe se ela Põe É Senhora tudo bem? Quer dizer Bem não tá Né senhora? Convenhamos Né? Convenhamos Tá Ela levou um arranhão Acho que ela devia ter gato Acho que ela tinha gato A mesma Sabe a parte Assustadora Assustada A maca Dá medo Ah pelo menos Tem um apoio no pescoço Ó Pra ficar confortável Você ainda tem uma olhada Que não paga boleto Bom Não não Trabalho novo Eu vou embora Falou Não importa quanto tempo Passou na escola Não vai embora 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 Talvez Não Não Talvez Tá tudo bem Tá tudo bem O que? Não Eu O que? Eu só Tô vendo coisas Eu só tenho Gente Eu fui possuída Eu só tenho que voltar pro trabalho Tá tudo bem Tá tudo bem Cacete Ai meu ovo Que tá tudo bem Gente Eu vou embora Eu vou embora Dane-se Tá tudo bem Com o seu ovo Mas não sei Eu não achei ele ainda Em 5 anos Você acredita? Você ainda é? Como que ela não entendeu O que que eu não entendi? O que eu tô fazendo? Gente Tem um demônio ali Eu não devia estar aqui Eu não devia estar aqui É a minha culpa Volta pro trabalho Eita Tchauzinho amigo A gente já não deixa ir embora Ele furou o pneu do meu carro Eu morri, né? Não, ainda tô bem Vamos trabalhar, né? Eu realmente não tenho escolha Eu tô presa aqui Droga Eu não vi Isso aqui tem fita Aqui tem fita? Não Aqui não tem fita Já foi Eu ouvi a voz do Betinho Falando isso Aí vi água Ai, eu não vi Calma Próximo susto E eu vou fazer xixi Pronto Essa é a minha meta Susto, xixi Vamos lá Vamos lá, senhora Terminar a varredura Pereba Aqui temos o que? Pereba Tá bem Aqui tá bem Aqui tá bem Você já morreu do coração Ainda não, Gabi Gente, a mulher tomou chuva? Por que ela tá molhada? É o demônio que tá lá fora? Tá, a senhora tá bem A senhora tá bem Quer dizer, bem não tá, né, senhora? Tá Tropeçou Faz parte, né, senhora? A escada molhada é difícil mesmo Tá Nome Glad Idade 82 Ela tem Um negócio na cabeça Ela tem contusão no ombro Direito Ela tem Isso aqui no braço esquerdo No braço esquerdo E isso aqui no braço esquerdo Ela tem Na perna esquerda Isso aqui Que eu não sei o que que é Foi tudo? Foi tudo Foi tudo Direito Isso aqui no cabelo Foi Tudo certinho Tudo certinho Tropeçou Tropeçou Ai, mano Cada um Uma Que isso aqui? Calma Ah, eu preciso Da tal senha Que ele falou Vamos colocar isso aqui lá, né Senhora, não sai daí, por favor Fica aí, tá? Ok Primeiro fichário Vamos embalsamar Tá O que que temos aqui? Aham Ó Olha, tem uma senha secreta Aham Caraca, as gavetas tem iluminação No cartão de trabalho Rebeca Aham Aham Rebeca Todo dia Aham Você pode pedir pra ele Para de me ligar Aham Para de me chamar de Zoe Ninguém Ninguém me chama assim Ah, se vira Fala você Tá Por que que eu não sei pegar isso? Ah A chave dele Não Ah Eu realmente preciso Ah Da chave Pro outro lado Ah Ah Nananá Before Aham 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 Tá Ele não compartilha Para este Aparentemente o chefe Não confia em ninguém Para ir lá embaixo Ah Ninguém tem a compra da chave Nananá Nananá Ok Mas agora eu tenho Mentira Eu não consigo pegar Aham 3085 Senhora Fica aí 3085 3085 3085 3085 Ah Olha aqui Ah 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 Os arquivos Que ele tem Eu tenho muita coisa Para ler A coleção A coleção Da história Do demoníaco Ah Desceria Contato Do demoníaco Nananá Eu dediquei a mim mesma A pesquisar Tudo Que eu puder Uhum Sua possessão Nananá Meu diário É Tecnologia Do ser pesquisa Resposta Tá Esse jogo é longo Acho que não Ah Eu tive que encontrar Eu Que Peça Para juntar E Aham Enfim Ele estudou Bastante É isso que ele quer dizer Meu amigo Foi isso não Não soube isso Uma coisa Atrás de mim Tem A cadeira É Identificando Demônio Nananá Ó Isso aqui Acho que é importante Tá A aparência Faz novas marcas No corpo É Movimentos É Rápidos Tipo Espasmo Eu acho Posso A gaveta aberta Quando falta É Você viu A gaveta iluminada Deve ser LED Ah Grandes ou pequenos Movimentos É Movimentos Repetidos Um corpo Mais ativo Que o outro Uhum Uhum Quanto A entidade Está presente Tá Ele meio que Ah Se manifesta É Fazendo Algumas marcas É Inspecione O corpo Às vezes De novo Para ver se tem Alguma dessas Marcas Ah tá É Ele fica meio Ai ai É Isso manifesta Ah A câmera está torta Pronto É Uhum Não Não me assustei Tá Aham Foi uma rota Diferente Tá Ele gravou Uma dessas Experiências Certo Tá funcionando Sim Isso é grande Isso é grande Foi o que ele Ela disse Então eu acho Esse é o David Ele parece o mesmo Mas tem uma coisa Que não está certa Isso acontece Algumas vezes Agora Mas Agora eu vou gravar Ele é vlog Mexeu Vocês viram Aí está Droga Droga Tá Mexeu o pezinho Mexeu o pezinho Meu Tá Gente Oi Tá Feliz Né Tudo Bem Ah Que bom Que bom Então Tá Sol Né Toma Sol Só Sol Essa cidade Também Né Moça Não sei Como é Vai ficar Me olhando Então Tá Bom Vou ler Aqui Tá Você me Dá Licença Tá Bom Vou ler aqui É sobre você É sobre você Tem toda uma pesquisa Aqui Você acredita Olha Eu acho que ele é Stalker Meu chefe Eu acho que ele é Seu stalker Eu ficaria de olho Não em mim No meu chefe Isso aqui é dele Tá Ai você é muito feliz Gostei de você Tá É É Ok Tá Cada um pode Pertencer a três Casas Aham Uhum A casa da Do pecado Nome Composto Por Símbolos Símbolos Se fosse na vida real Já tava Amor Não Com certeza Não Vou sair já já Mamãe que eu vou terminar de ler Ele tá ali Na dele É Não Tá Então você vem aqui Ah ok Tá vendo Né Você tá vendo O que que é esse último treco Uhum Aham Ferramentas pra exorcizar Ah Original Nanananan Destrói Nanananan Aham Para o processo De possessão Ah Você tá querendo puxar a amizade Puxar o pé de madrugada Como se deixa Eu não Vai puxar o pé do meu chefe É Nanananan Meu trabalho Vou descobrir Se é Nananan Jutu Me queda Benimento Nossa Pensei que ela tava levantando É Tá Então A marca O nome da real Já tinha vazado pra casa Nossa Eu também O pior é que ele não deixou A gente tentou ir pra casa Mas ele não deixou Deixa eu já Deu tá Um três bichos de mim Já Descobri no nome Reagente 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 Reusado Nanananan A gente vai descobrir Sumiu O que é isso Oh Ah É aqui que a gente vai descobrir O nome Vou pegar Ah Isso aqui que é pra Embalsamar Ai Nemo Jogo do Necrotério Ele Nemo Ele Nemo Entorrar meu resto de energia Com vocês De novo O tempo tá Ô Nô Mas descansa Viu Obrigadinho por gastar Suas últimas energias Com a gente Sem ligar pra sua casa Eu tentei ligar pra polícia Mas o telefone Não funciona O jogo pensa em tudo Pra mandar o demônio Pro capeta Pro inferno Tá Tem três objetos Nessa Nesse armário Tá A marca ali O negócio do meio Coloca os pedacinhos No lugar certo Pra ter o nome Tá Tá Eu tenho que misturar Aquele líquido No Tá Vai forçar O bicho A se manifestar Isso Fica Tá Tá Uma que eu já traduzo Uma que eu já traduzo Uhum Uhum Tá Primeira vez Jogante Tá É verdade Por isso que eu tentava Fazer a amizade ali Entendeu Pra ver se ele deixava ir embora Minha visão tá ficando turva Minha visão ficou esquisita Enfim Em resumo Ele falou Ele falou Ó O negócio ali no meio É pra você pôr as peças As peças Tem os símbolos Que ficam em cima E aí você tem que pegar É Descobrir os símbolos Juntar na peça Pra descobrir o nome do bicho Que você vai achar No PC Né Ele falou Aí o papelzinho É pra andar com ele na mão Pra Quando tiver tipo Queimando Quer dizer que tem um símbolo Perto O jogo tá pausado Não vem não Aí ele falou O que que ele falou? Ele falou O que que ele falou? Ah é E o reagente A gente tem que colocar Na hora de embalsamar Porque aí vai fazer ele se manifestar Foi isso Chat Eu vou fazer o xixi Eu vou deixar vocês vendo Essa visão Tá? Se acontecer alguma coisa Vocês me avisam Tá? Vou deixar vocês como seguranças Esse jogo não tem pausa Aí é o seu erro Vou deixar aí Não esquece de mutar É verdade Tinha esquecido já Calma aí Tinha Tá? Tinha